Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com João Pedro Neto, que tem algumas informações para a gente. João, é com você. O presidente da República Interino, Michel Temer, vai hoje à tarde ao Senado Federal, às 4 horas da tarde, e deve entregar ao presidente da Casa, Renan Calheiros, a nova meta fiscal elaborada pela equipe econômica do governo. Essa nova meta fiscal já havia sido anunciada na última sexta-feira pelos ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do planejamento Romero Juca, e prevê um déficit de até R$ 170 bilhões para o governo central em 2016. Esse valor de déficit é R$ 74 bilhões maior do que o previsto anteriormente. A meta fiscal do governo, a gente lembra aí, é a economia que o governo faz para pagar juros da dívida pública. O presidente do Senado, Renan Calheiros, já havia anunciado também na última semana que vai fazer um esforço para que o Congresso Nacional vote até amanhã, terça-feira, dia 24, essa revisão da meta. Agora, por enquanto, Michel Temer está no Palácio do Jaburu. Ele tem na agenda oficial despachos internos. Jaime. João, agora aproveitando sua presença aqui no Repórter NBR, hoje tem coletiva sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, não é? Exatamente, Jaime. Está prevista aí, sim, uma entrevista coletiva hoje à tarde para divulgar um balanço das inscrições no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, inscrições essas que se encerraram na última sexta-feira, às 11 horas e 59 minutos da última sexta-feira. Um balanço divulgado no final da tarde de sexta-feira, portanto, antes do término do prazo de inscrições, dava conta que já havia mais de 8 milhões e 200 mil inscritos no Enem. E termina nesta quarta-feira, dia 25, o prazo que os inscritos têm para pagar a taxa de 68 reais para confirmar a participação no exame só após o pagamento dessa taxa, que é a confirmação que é feita, a confirmação aí da inscrição. A gente lembra também que este ano, na edição de 2016 do Enem, esse pagamento da taxa pode ser feito em qualquer agência bancária, também em agências dos Correios e caixas lotéricas. Antes, em edições anteriores, esse pagamento só podia ser feito no Banco do Brasil. A gente lembra também que estudantes que estão concluindo o ensino médio em escolas públicas e também aqueles que comprovarem baixa renda estão isentos do pagamento dessa taxa. O Enem este ano acontece nos dias 5 e 6 de novembro, do mês de novembro. E a gente lembra que a nota do Enem, do exame, é considerada aí como critério para acesso à educação superior por meio, por exemplo, do SISU, Sistema de Seleção Unificada da Educação Superior, e também o PROUNI, o programa Universidade para Todos. Portanto, está marcado para hoje, às três horas da tarde, essa entrevista coletiva aqui em Brasília, com a participação do ministro da Educação e também do presidente do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, que é responsável pelo exame, essa coletiva para tratar aí do balanço das inscrições no Enem. Inscrições foram terminadas na última sexta-feira. A TVNBR transmite essa entrevista coletiva, está marcada para as três horas da tarde. Jaime, com você. João, obrigado pelas informações da agenda do presidente interino Michel Temer e também as novidades do Enem. E o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário propôs à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado a inclusão dos bancos de alimentos nos diversos projetos de lei que tratam do combate ao desperdício de comida. Nosso repórter Leonardo Meira conheceu o trabalho de um desses bancos de alimentos em São Paulo e mostra para a gente agora. Todos os dias o Brasil desperdiça 40 mil toneladas de alimentos, o que daria para acabar com a fome de 19 milhões de pessoas, segundo pesquisa da Embrapa. Para se ter uma ideia, só na CEA GESP, em São Paulo, o maior entreposto da América Latina, a maior parte dos alimentos que não são comercializados acabam desperdiçados nas caçambas de lixo, quase 70%. 25% são destinados para a compostagem, processo de transformação em adubo e apenas 5% chegam aqui no Banco de Alimentos. E mesmo assim, os números impressionam. Todo mês, o banco doa 170 toneladas de alimentos para 160 instituições sociais cadastradas, o que dá em torno de 300 mil beneficiários. A gente faz toda uma seleção, faz uma pré-análise e aí depois a gente liga para essas entidades sociais e essas entidades sociais vêm com seus ajudantes, porque aí depois tem que passar para as caixas deles, né? A gente tem as nossas caixas, que vira para as caixas deles e aí eles levam em seu transporte também. Os alimentos que vêm para cá estão fora dos padrões de comercialização, mas mantêm todas as propriedades nutricionais e não apresentam nenhum risco para o consumo humano. Olha só esse tomate aqui, por exemplo. Está até mais bonito do que muitos que a gente encontra pelas feiras por aí. São alimentos que fazem a diferença para instituições como a Associação Amigos do Coração de Jesus. O Cláudio é motorista da entidade e ao menos duas vezes por mês leva quase 10 caixas cheias que ajudam na alimentação dos 35 idosos da casa de repouso mantida pela associação. É um trabalho que nos auxilia muito, nos ajuda nesse sentido de angariar fundos e aqui no caso alimentos para que nós tenhamos o prosseguimento dos nossos trabalhos. Mas é um trabalho excelente. A gente tem que evitar mesmo o desperdício. A gente fica por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades do governo federal também nas nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Na sequência, em nossa programação, assista a reapresentação da entrevista coletiva concedida pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.